Aqui é o meu lado, Robson Palermo. Robson, você é um dos presidentes da PRT. O que é a PRT no mundo do rodeio? Ó, a verdade é a PRT se reuniu um dos melhores peões. A gente fez a PRT com o intuito de melhorar mais o rodeio, nível de premiação e regra no rodeio. Então todos nós aqui, eu sou do Bredo Tchão, da Novela América, que estão participando também. Aqui está o Adriano Guedes, que é do Bredo Odinho, da Novela América. O Luciano Linhares, que é do Carreirinha. Então a gente está aí nesse nível de peões, estão mudando os rodeios, mostrando mais ao público, dando entrevista, falando sobre a regra do rodeio e tudo isso. Então o bom é isso, que a gente vem passar uma coisa que o povo entenda, explicar a regra certinho e tocar o pau. Deixar que as consequências vêm, que a gente vai resolvendo tudo. Robson, por que você ama o rodeio? Ah, eu amo o rodeio porque eu acho que vem de sangue. Meu pai sempre foi de fazenda, foi administrador de fazenda, trabalhou muito tempo em fazenda. Eu estudei até o segundo ano, estava pretendendo fazer veterinária, e daí veio essa paixão para o rodeio. Comecei a montar em bezerro, em cavalo, na fazenda. Daí eu senti que era a minha profissão mesmo. Daí parti para São Paulo, vim para cá, eu sou do Acre, Rio Branco do Acre, vim para cá com o intuito de ser o campeão nas festas. Graças a Deus consegui, estou aí entre os melhores peões, que aqui estão eles, esses daqui cinco, hoje é fenômeno do rodeio. Então a gente está aí cada vez mais batalhando para melhorar mais e mostrar aí para o público que a gente está ajudando bastante, treinando e mostrando o que tem de melhor no rodeio. Tchau, 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 tchau.